Denis Xavier, o designer dos artistas Percebo que o tempo já não passa, você diz que não tem graça Amar assim, foi tudo tão bonito, mas voou pro infinito parecido Com borboletas de um jardim Agora você volta e balança o que eu sentia por outro alguém Dividido entre dois mundos, sei que estou amando, mas ainda não sei quem Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual Numa noite estranha a gente se estranha e fica mal Você tenta provar que tudo em nós morreu E borboletas sempre voltam e o seu jardim sou eu Percebo que o tempo já não passa, você diz que não tem graça Amar assim, foi tudo tão bonito, mas voou pro infinito parecido Com borboletas de um jardim Agora você volta e balança o que eu sentia por outro alguém Dividido entre dois mundos, sei que estou amando, mas ainda não sei quem Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual Numa noite estranha a gente se estranha e fica mal Você tenta provar que tudo em nós morreu Borboletas sempre voltam e o seu jardim sou eu Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual Numa noite estranha a gente se estranha e fica mal Você tenta provar que tudo em nós morreu Borboletas sempre voltam e o seu jardim sou eu Sempre voltam e o seu jardim sou eu Os meros me mandem e o seu jardim sou eu Fada, fada querida Dona a minha vida Você se foi, levou meu calor Você se foi, mas não me levou Lua, lua de encanto Moça, pra quem eu canto Ela levou minha magia Mas ela é minha alegria Vejo uma luz, uma estrela brilhar Sinto um gel de perfume no ar Vejo minha fada e sua vara de bondão Tocar no meu coração Madrugada de amor Não vai acabar Se estou sonhando, não quero mais acordar Minha história linda Meu conto de amor Alta que me diz que essa paixão não é igual O meu sentimento deve mais que uma emoção Eu espero o tempo que for Minha fada e sua vara de bondão Vejo uma luz, uma estrela brilhar Sinto um cheiro de perfume no ar Vejo minha fada e sua vara de bondão Tocar no meu coração Madrugada de amor Não vai acabar Se estou sonhando, não quero mais acordar Minha história linda Meu conto de amor Alta que me diz que essa paixão não é igual O meu sentimento deve mais que uma emoção Eu espero o tempo que for Minha fada do amor É com vocês! Dênis Xavier, o designer dos artistas 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 Alta que me diz que essa paixão não é igual O meu sentimento deve mais que uma emoção Eu espero o tempo que for Minha fada do amor Eu espero o tempo que for Minha fada do amor Um dia aos seus pés Vão me levar Onde as minhas mãos Não podem chegar Me leva onde você for Estarei muito só Sem o seu amor Agora é a hora De dizer Que hoje eu te amo Não vou negar Que outra pessoa Não servirá Tem que ser você Sem porquê, sem praquê Tem que ser você Sem ser necessário entender Me leva onde você for Estarei muito só Sem o seu amor Agora é a hora Te dizer Que hoje eu te amo Não vou negar Que outra pessoa Não servirá Tem que ser você Sem porquê, sem praquê Tem que ser você Sem ser necessário entender Que hoje eu te amo Que outra pessoa Não servirá Tem que ser você Sem porquê, sem praquê Tem que ser você Sem ser necessário entender Tem que ser você Em pleno deserto te encontrei Nunca imaginava ser assim O que jamais pensei Foi ter você perto de mim O sol queimava minha paz Quando você chegou Não sabe o bem que me faz A sombra desse amor Água de oceano pra beber Vivo mergulhada em você Te amo pra valer Lembre-se de não esquecer Em pleno deserto te encontrei Nunca imaginava ser assim O que jamais pensei Foi ter você perto de mim O sol queimava minha paz Quando você chegou Não sabe o bem que me faz A sombra desse amor Água de oceano pra beber Vivo mergulhada em você Te amo pra valer Lembre-se de não esquecer Água de oceano pra beber Vivo mergulhada em você Te amo pra valer Lembre-se de não esquecer Denis Xavier O designer dos artistas Eu sou o brilho dos teus olhos Ao me olhar Sou o teu sorriso Vou ganhar Um beijo meu Eu sou o teu corpo inteiro A se arrepiar Quando em meus braços Você se agonheu Eu sou o teu segredo Mais oculto Teu desejo Mais profundo Eu sou o teu querer Boa fome de prazer Se disfarçar Sou o teu fonte de alegria Sou o teu sonhar Sou o teu sonhar Ressolva a tua sombra Eu sou o teu guia Sou o teu bar em plena luz do dia Sou o teu bar em plena luz do dia Sou o tua perna e proteção Sou o teu calor Eu sou o teu sangrar measure Sou o teu major Sou o teu amor Eu sou o teu amor Sou o teu amor Sou o teu Eu sou tua alma Sou teu céu, teu inferno, tua calma Eu sou teu tudo Sou teu nada, minha pequena És minha amada, eu sou o meu mundo Sou teu poder Sou tua vida, sou meu, meu e você Eu sou a tua sombra, eu sou o teu guia Sou teu amor em plena luz do dia Sou tua fé e proteção, sou o teu calor Sou teu cheiro a perfumar Eu sou tua saudade Sou teu sangrar ao ver minha partida Sou teu peito ao apelar a gritar de dor Ao se ver ainda mais distante do meu amor Sou teu ego, tua alma Sou teu céu, teu inferno Eu sou teu tudo Sou teu nada Sou apenas Tua amada Eu sou teu mundo Sou teu poder Sou tua vida, sou Meu eu em você Você me deu uma mão, me levou Pra tão distante Pra tão distante Tão distante Tão distante Do seu amor Pediu pra não sonhar E pra ficar, ficar distante Então me diz Como explicar Aquele nosso beijo Um beijo Beijo de amor Amor que não se faz por aí Amor de alma Amor que acalma Você me deu uma mão, me levou Pra tão distante 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 Amor de alma, amor que acalma, alma Aquele nosso beijo, beijo de amor Amor que não se faz por aí Amor de alma, amor que acalma Arrumar Denis Xavier, o designer dos artistas Lareira pra acender, o céu pra se olhar E tudo está tranquilo por aqui Você vai me vencer Eu vou me apaixonar Não há mais o que decidir Nos nossos lábios todas as palavras nada dizem Nos nossos olhos tudo que já vimos foi vertigem E é tudo tão real Mas nada anormal Te lembro e já me sinto ao seu lado no seu mundo Me identifico com você de um jeito tão profundo E é tudo tão real Mas nada anormal Você vai me vencer Eu vou me apaixonar Não há mais o que decidir Real Real Eu vou me apaixonar Me identifico com você de um jeito tão profundo E é tudo tão real E é tudo tão real Eu vou me apaixonar Viver tão feliz como eu no sertão Perto de uma mata e de um ribeirão Deus e eu no sertão Casa simplesinha, rede pra dormir De noite um show no céu, deito pra assistir Deus e eu no sertão Das horas não sei, mas vejo clarão Lá vou eu cuidar do chão Trabalho cantando A terra é a inspiração Deus e eu no sertão Não há solidão Tem festa lá na vila Depois da missa vou Ver minha menina De voltar pra casa Queima lenha no fogão E junto ao som da mata Vou eu e um violão Deus e eu no sertão 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 Queima da boa Oh, 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 queima da boa Salto caindo na boa Sou eu e um violão Sou eu e um violão E na boa Oh, 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 queima da boa Sou eu e um violão Sou eu e um violão E na boa Moro em um lugar Uma casinha inocente do sertão De fogo baixo Aceso no fogão Fogão, balenha Tenho tudo aqui Umas vaquinhas, leiteiras, um borrubão Uma baixada, ribeira, violão E umas galinhas Tenho no quintal Nos pede fruta e de flor E no meu peito por amor Plantei alguém Plantei alguém Que vida boa Oh, 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 que vida boa Sapo caiu na lagoa Sou eu e um violão E no caminho do meu sertão E aí? Que vida boa Oh, 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 que vida boa Sapo caiu na lagoa Sou eu e um violão E no caminho do meu sertão Um vez e outra flor A venda do vinarejo pra comprar Sal doce, o cravo, outras coisas que fartaram Na árvore da pingaria Eu pego meu burrão Eu pego meu burrão Faço na estrada A poeira levantada Qualquer tristeza que for Vai passar No mata-bu Eu pego meu burrão Eu pego meu burrão Depois da curva tem alguém Que chamo sempre de meu bem A mestreira A mestreira A mestreira Que vida boa Oh, 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 que vida boa Sapo caiu na lagoa Sou eu e um violão E no caminho do meu sertão Que vida boa Oh, 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 que vida boa Sapo caiu na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão Que vida boa Oh, 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 que vida boa Sapo caiu na lagoa Sou eu e um caminho do meu sertão Que vida boa Oh, 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 que vida boa Sou eu e um caminho do meu sertão Pensando bem Eu gosto mesmo de você Pensando bem Quero dizer Que amo ter te conhecido Nada melhor Que eu deixar você saber Pois é tão triste esconder Um sentimento tão bonito Hoje mesmo vou te poder Falar de mim Sei que nem chegou a imaginar Que eu comecei te mamar Tanto assim Joga pra cima Sempre fui grande amigo seu Só que não sei mais se assim vai ser Sempre digo um desegredo dos meus Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração Agora diz o que é que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Se eu sou seu amigo não dá mais Nada melhor Quero deixar você saber Quero deixar você saber Quero deixar você saber Pois é tão triste esconder Não sente um sentimento tão bonito Hoje mesmo vou te procurar Falar de mim Falar de mim Sei que nem chegou a imaginar Que eu pudesse te amar Tanto assim Agora Dênis Xavier O designer dos artistas Sempre digo um desegredo dos meus Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração Agora diz o que é que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Se eu sou seu amigo não dá mais Sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais se assim vai ser Sempre digo um desegredo dos meus Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração Agora diz o que é que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Se eu sou seu amigo Não dá mais Não dá mais Essa vai pro DVD Você diz que não precisa Viver sonhando tanto E vivo a fazer Demais Por você Diz que não precisa A cada vez me canto Uma canção Amar mais Amar-se Pra você Amar-se Mas tem que ser assim Seu meu coração Não diga não precisa Ah, 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 ah Eu já sonhei tua vida Agora vivo um sonho Mas viver ou sonhar com você Mas viver ou sonhar com você Tanto faz Tanto faz Não diga não precisa Não diga não precisa Eu digo que é preciso Eu digo que é preciso Eu digo que é preciso Eu já sonhei tua vida A gente se amar demais Demais Nada mais Não diga não precisa Eu digo que é preciso A gente se amar Demais Demais Nada mais Agora Flori pra cantar Mas tem que ser assim Não diga não precisa Ah, ah, ah Tem que ser assim Não diga não precisa Ah, ah, ah Mas tem que ser assim Não diga não precisa Ah, ah, ah Tem que ser assim Não diga não precisa Ah, ah, ah Tem que ser assim Não diga não precisa Ah, ah, ah Pra você não foi sério E se ainda te quero Sei que não dá mais Já tentamos desistir Você fez tudo errado Sem me ver ao seu lado Você desprezou Quem apenas te deu valor Eu já disse o que tinha pra dizer Não quis te perder Não quis te perder Fiz tudo por você E nada por mim Se tinha que ser assim Tudo bem já passou Boa sorte pra você É o fim do nosso amor Pra você não foi sério Se ainda te perder E se ainda te quero E se ainda te quero Sei que não dá mais Já tentamos Já tentamos desistir Já tentamos desistir Você fez tudo errado Sem me ver ao seu lado Você desprezou Você desprezou Quem apenas Te deu valor Eu já disse o que tinha pra dizer Não quis te perder Fiz tudo por você E nada por mim Se tinha que ser assim Tudo bem já passou Boa sorte pra você É o fim do nosso amor Eu já disse o que tinha pra dizer Não quis te perder Fiz tudo por você Fiz tudo por você Fiz tudo por você E nada por mim Se tinha que ser assim Tudo bem já passou Boa sorte pra você É o fim do nosso amor Não quis te perder Fiz tudo por você 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 Tantos planos, tantos sonhos, tantos erros Era cedo, foi tão simples Me pergunto, nesse jogo, quem saiu perdendo? Não procure lágrimas em meu olhar Eu não vou perguntar o que aconteceu Seus olhos dizem tudo o que eu preciso ouvir Mas não vejo em você o que está em mim Mil desejos, fantasias Segredos, sentimentos perdidos no tempo As lembranças, os momentos Milágrimas choradas, rogadas ao vento Mil desejos, fantasias Segredos, sentimentos perdidos no tempo As lembranças, os momentos Mil lágrimas choradas, rogadas ao vento Tantos planos Tantos sonhos, tantos erros Era cedo, foi tão simples Me pergunto, nesse jogo, quem saiu perdendo? Não procure lágrimas em meu olhar Eu não vou perguntar o que aconteceu Seus olhos dizem tudo o que eu preciso ouvir Mas não vejo em você o que está em mim Mil desejos, fantasias Segredos, sentimentos perdidos no tempo As lembranças, os momentos Mil lágrimas choradas, rogadas ao vento Mil desejos, fantasias Segredos, sentimentos perdidos no tempo As lembranças, os momentos Mil lágrimas choradas, rogadas ao vento Tantos planos Tantos sonhos Mil lágrimas choradas, rogadas ao vento Foi um sentimento que, aos poucos Tomou conta sem deixar espaço Fiquei completamente louco Completamente apaixonado Aos olhos de quem está de fora Parece coisa de novela Aí o sentimento aflora Magia que ninguém espera Tudo aconteceu no sonho Ninguém como você sabia Que dentro do meu peito estava Um coração que amava e por você sorria Até que você foi embora Deixou de vez o meu caminho E quem sorria agora chora Dessa nossa história Vou lembrar sozinho Você sabia Que mesmo me deixando eu iria Ficar te esperando todo dia Fugindo de mim mesmo Pra tentar te esquecer Mas muito mais eu lembraria Sozinho Tudo aconteceu no sonho Ninguém como você sabia Você sabia Que dentro do meu peito Que dentro do meu peito estava Um coração que amava e por você Sorria Até que você foi embora Deixou de vez o meu caminho E quem sorria E quem sorria agora chora Dessa nossa história Vou lembrar sozinho Você sabia Sabia Que mesmo me deixando eu iria Ficar te esperando todo dia Fugindo de mim mesmo Pra tentar te esquecer Mas muito mais eu lembraria Eu lembraria Sabia Que mesmo me deixando eu iria Ficar te esperando Ficar te esperando todo dia Ficar te esperando todo dia Fugindo de mim mesmo Pra tentar te esquecer Mas muito mais eu lembraria Sozinho Dênis Xavier Dênis Xavier O designer dos artistas Joguei fora fotos de nós dois Quer viver você não me faz bem Quem vai me trazer o que já foi Você mudou muito e eu também Finjo que o tempo não passou Busquei outros olhos e é você Fotos do que foi o nosso amor Não revelam outra pessoa Pra ser uma vida Pra tirar você da minha Só seus flashes disparam Meu coração Já rasguei as fotos Mas em pensamento Quatro tópias O seu beijo E solidão Uma vida Pra tirar você da minha Só seus flashes Disparam Meu coração Já rasguei as fotos Mas em pensamento Quatro tópias Mas no céu tem solidão Solidão Ah, não, 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 não Joga essa mão pro lado! Joguei fora fotos de nós dois Joguei fora Joguei fora Joguei fora Só seus flashes Disparam meu coração Já rasguei as fotos Mas em pensamento Quatro tópias Do seu beijo E solidão Joguei fora Joguei fora Joguei fora Ж dane Joguei fora Joguei fora O nosso amor é raio docente Estrela cadente na escuridão Um beijo seu, um rio de mel Me leva pro céu, me tira do chão A porta vai se abrir, eu quero entrar com você Você não pode impedir de acontecer O que será esse amor? Só as estrelas irão Muita gente pode, em outros tentar Não se amarão O nosso amor é raio docente Estrela cadente na escuridão Um beijo seu, um rio de mel Me leva pro céu, me tira do chão O nosso amor é raio docente Estrela cadente na escuridão Um beijo seu, um rio de mel Me leva pro céu, me tira do chão O nosso amor é raio docente Estrela cadente na escuridão Um beijo seu, um rio de mel Me leva pro céu, me tira do chão É que eu ainda não te esqueci Faz um favor, não faz isso que ainda eu tô carente É que se eu ver você com outra pessoa É que se eu ver você com outra pessoa Ver sua boca beijando pra boca Dá um ciúme da porra Ai, 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 ai Eu bebo todas Eu vou bebendo um atrasador Eu não acredito que você fez Nosso filho times porquê tirou Nosso bebê Me perdoe Me perdoe Calor da paixão, a chama do sucesso Saí pra curtir, mas acabei não me cuidando Ela engravidou e agora tá me cobrando Calor da paixão, a chama do sucesso Tá difícil pra você, sei que não tá feliz Tá fingindo amar essa pessoa E pode admitir que sente falta Do meu love, da minha pegada Tá tudo errado Você tá usando ela quando quer me ter do lado Sentimento fake Quer subestimar seu coração, mas não engana ele Tá tudo errado Você tá usando ela quando quer me ter do lado